Vou começar aqui uma série de contos sobre a minha vida, porque minha vida é um livro, dá pra fazer um livro. Enfim, vamos começar pelo dia que eu fui corna. Exatamente, fui corna, levei gaia. E eu fui a última a saber, isso foi verdade. Céu, eu fui a... Por que corna é a última a saber, hein? Eu fui a última a saber. Enfim, aconteceu que eu estava dormindo, um belo dia eu tinha ido trabalhar, cheguei e fui dormir. E essa pessoa, estava com outra pessoa, que eu confiava muito e confio até hoje, estava na minha casa. E eu falei assim, ah, vou dormir, porque eu estou cansada, porque amanhã eu tenho que acordar 4 horas da manhã e vou levar minha filha a dormir. Foi eu e minha filha a dormir, beleza. Ficou lá os dois, né, e tudo mais, conversando e jogando e estindo televisão. Enfim, nada que ia acontecer. Aí, em uma certa bela hora, uma voz grita no meu ouvido assim... Grita no meu ouvido bem assim, o seu despertador tocou. Grita no meu ouvido bem assim, levanta, Gélica, levanta. Eu não levanto não, vou é dormir, virei pro lado e dormi. A intuição gritou no meu ouvido e eu não liguei. Exato. Aí, passou, aconteceu o que aconteceu, da pior forma com a pior pessoa. Ah, passou tempo, passou um, passou dois, passou acho que uns três meses, eu não sabendo de nada, vivendo minha vida como se nada tivesse acontecido, com uma baita gaia na cabeça, sem saber. Eu fui, essa pessoa chegou e mandou uma mensagem pra mim, ó, tá falando, não presta. Eu, uai, por que você tá falando isso, né? Aí, tal, falou, falou, falei assim, então tá, daí a pessoa, falei pra pessoa, a pessoa falou assim, é, o fulano, fala pra fulana, vim aqui provar então, já que, é, ela tá falando, beleza. Falei pra fulana, a fulana, 11 horas da noite, tava na porta da minha casa, contando tudo que aconteceu e mais um pouco, que eu nem sabia, não fazia ideia que era tanto assim, tanto bafo assim, tanto, tanto. Na hora eu fiquei sem chão, não sabia nem que reação, mas enfim, foi um livramento pra minha vida e é isso, minha vida é daquele jeito. Aí eu larguei, né, da pessoa, foi um livramento de Deus, que eu não ia aceitar, e é isso. Toca aqui, se você também já foi corna, tá tudo bem, conforto, conforto, ó, cada corna se conforta. Mas, o chifre do passado ficou no passado, né, vai ter muito mais história.